E aí, Brasil! Rapaz, pensa na razão bruta, viu? Puxa o fórum, vai! Chama aí! Oi! Nova Era Estúdio, André Técuas, Adair Zulima E o forró que só pra essa manhã é serurinha Se amanhã é serurinha, senão não tem valor E o forró que só pra essa manhã é serurinha Se amanhã é serurinha, senão não tem valor Meu amigo, tocador, amigo, previado E o forró que só pra essa manhã é um cochichado Amigo, tocador, amigo, previado E o forró que só pode ser de manhã é um cochichado Chama o ouvido de quem olha Quem não quer, ou quem é que não gosta Quem não acha bom, que não toca e não serve É ninguém, a gente ama E as meninas chamam O chate tô comi, batom E ela chame, no sério, não quer a gente ama E as meninas chamam O chate pra comer, batom É pra comer, batom É pra comer, batom A tosatón não tá chamando pra comer, batom É pra comer, batom É pra comer, batom As meninas tão chamando pra comer, batom É pra comer batom, é pra comer batom A nossa fama tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tá chamando pra comer batom, né? Chama! Ô, pisando pronto, viu? Daqui a pouquinho quer tomar aquela cachaça gostosa, hein? Chama, pai! E o forró que só pensa amanhecer no dia Se amanhecer no dia, senão não tem valor E o forró que só pensa amanhecer no dia Se amanhecer no dia, senão não tem valor O meu amigo toca domingo, tá guiado E o bora só pensa satanás, dá um cochichado Amigo toca domingo, priviado